Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV. Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje, iremos relembrar a novela A favorita, através de 10 curiosidades. Fique com a gente, é logo depois da vinheta. A novela marcou a estreia do autor João Emanuel Carneiro no horário das nove, depois dos sucessos da Cor do Pecado, de 2004, e de Cobras e Lagartos, de 2006. Inicialmente, a trama se chamaria Carma, depois o nome mudou para Juízo Final, mas a Globo, que teve problemas com o nome, decidiu mudar o título da trama para A Favorita, alegando que o título traria mais proximidade da novela com o público em geral. Para aceitar o chamado de Jack para A Favorita, Mariana Xemenez declinou do convite para Maria Paula, protagonista de Duas Caras, a antecessora, entregue a Marjorie este ano. Já Fábio Assunção, alegando problemas pessoais, pediu para deixar a novela. Para Dodi, personagem destinado a Fábio, chegaram a cotar Marcelo Antoni, então escalado para Ciranda de Pedra. Por fim, Murilo Benício procurou a emissora, se colocando à disposição do folhetim. O ator via ali a possibilidade de romper com os papéis cômicos que havia interpretado recentemente, em Chocolate com Pimenta e Pena Jaca. Juliana Paz foi convidada para protagonizar Caminho das Índias em meio ao seu trabalho na novela, sendo liberada pela direção de A Favorita para assumir o cargo na substituta. Sua personagem, a jornalista Mayra, foi atropelada no capítulo exibido no dia 21 de agosto, pelos capangas do vilão Dodi, e teve seus aparelhos desligados por Flora, morrendo na trama. Já Angela Vieira ameaçou deixar a novela, por sua personagem, Arlete, não ter importância para a história. O autor atendeu às reclamações da atriz, e passou a investir mais em sua trama, com foco no acidente de seu filho Damião, e seu envolvimento passado com o deputado Romildo. O ator Jackson Antunes chegou a ser agredido na rua por um telespectador, revoltado com as atitudes do personagem Leonardo. Por conta de uma trombose, ele estava de muletas quando sofreu a agressão, e teve de ficar internado durante três dias num hospital. A prova de que o autor, diretor e protagonista já sabiam quem era a verdadeira vilã, estava na abertura de A Favorita. O desenho animado exibido nos créditos da novela, mostrava a história da trama criada por João Emanuel Carneiro. O desenho mostrava duas mulheres, com cores diferentes, e uma delas dava um tiro provocando a morte de alguém. A verdadeira assassina era a presa, e tinha a filha tirada de seus braços. Tratava-se de flora, como de fato aconteceu na novela. Mesmo assim, ninguém percebeu a dica antes de ser revelado no video show. O último capítulo vazou para a imprensa dias antes da exibição. A Globo realizou uma operação de guerra para descobrir o responsável. Sobrou até para o departamento de chamadas, repreendido por veicular cenas de Donatella, recuperada após tomar um tiro de flora, no capítulo da última terça. A novela terminou com média de 39 pontos, quando a meta era de 40 pontos, tornando-a razoável para o horário. A novela até hoje não foi reprisada, mas chegou recentemente na íntegra ao Globoplay. E aí, gostaram de relembrar a favorita? Qual era seu personagem favorito? Comente aqui embaixo. Se ainda não deixou seu like, deixe agora. Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri